Salve, salve, amigos da Astronomy e todo mundo! Meu nome é Sérgio Sacani, sou editor do blog Space Today e você está assistindo a mais um Space Today TV. No programa de hoje, vamos sobrevoar a bordo da sonda Mars Express uma Warf Valles em Marte. Manda a vinheta! Muito bem, pessoal, vídeo novo aqui no canal e um vídeo aí muito legal que a Agência Espacial Europeia lançou hoje um sobrevoo sobre uma das regiões mais interessantes, mais intrigantes e mais bonitas do planeta Marte, uma região que chama muita atenção, principalmente se um dia a água percolou pela superfície de Marte. Talvez uma Warf Valles seja uma das melhores feições que podem guardar os segredos dessa época remota do planeta vermelho. O vale, na verdade, é um extenso canal, tem 600 quilômetros de comprimento e é cercado por paredes que chegam a ter 2 quilômetros de altura. Esse clássico canal, vocês veem que ele parece mesmo um canal de um rio, fica localizado na região fronteriça entre as Terras Altas do Sul e as planícies do Norte Marciano. Esse belo vídeo que vocês estão vendo aí usam os dados da sonda Mars Express da Agência Espacial Europeia para nos levar numa viagem aí pelo Malwarf Valles. A viagem começa na boca do canal, que fica na crise planítea, e segue em direção à aparente fonte do canal, que fica em Arábia Terra. O platô, com seus 4 bilhões de anos, é caracterizado pela grande quantidade de crateras de impacto, indicando a elevada idade. A sonda Mars Express mostra um zoom em manchas mais claras e mais escuras pela superfície de Marte ao longo da extensão do canal. As manchas claras são camadas de sedimentos que estão entre os maiores afloramentos de minerais argilosos em Marte. E a sua presença é a pista fundamental que nos diz que no passado a água líquida esteve presente nessa região. A variedade de minerais aquosos e a possibilidade de que essa região possa conter um registro de um antigo ambiente habitável de Marte levou os cientistas a proporem o Malwarf Valles como candidato para o pouso do rover da missão ExoMars 2020. Provavelmente o rover vai pousar aí. Esse nome é um nome estranho, é até difícil de falar, né? Malwarf Valles. A palavra Malwarf, na verdade, é a palavra galesa para Marte, e Valles, né? É a palavra em latim para vale, ou seja, Malwarf Valles nada mais é do que o vale de Marte. A sonda Mars Express, ela possui uma câmera estéreo que consegue fazer essas projeções tridimensionais, tudo isso junto com o modelo digital de terreno de Marte. Espero que vocês curtam essa viagem, curtam esse passeio, voltem o vídeo, vejam as regiões, porque é muito legal mesmo usar os dados da sonda Mars Express para poder sobrevoar essas regiões marcianas, e vamos esperar até 2020 para ver se o rover vai pousar realmente aí, porque realmente é uma região muito interessante para se estudar em Marte. Muito bem, pessoal, esse era o vídeo que eu queria trazer aqui no canal agora para vocês, esse belo sobrevoo aí pelo Malwarf Valles em Marte, uma região incrível que tem tudo, né, para ser o canal de um antigo rio que um dia percorreu, percolou, cortou essa região do planeta vermelho. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo, se gostou já sabe, tapa no dedão, voadora com tudo no peito do like, isso ajuda pra caramba o canal, faz o vídeo ganhar relevância, o canal ganhar relevância, nunca se esqueça, compartilhe o vídeo nas redes sociais, favorite o vídeo, se inscreva no canal, se você ainda não é inscrito, e deixe aí nos comentários o que vocês quiserem saber, deviante.com.br, patreon.com.br, space today, e Science Vlogs Brasil, todos os links na descrição, tamo junto, dia e outurnamente na luta contra a má divulgação científica no Brasil, e contra a anemia na divulgação da astronomia no nosso país. Mais uma vez, meu nome é Sérgio Sacani, sou editor do blog Space Today, e você acabou de assistir a mais um Space Today TV. Fui! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Obrigado.